O que você quer aqui? Eu vim aqui ver o seu botão. Oh meu Deus! Salve rapaziada, aqui Hazuki com mais um desde o Atari e The Lego Movie, The Video Game. Por que eu falo The Video Game? Será que até o final da série eu vou parar com essa mania? Não sei a tonta, não sei. No último episódio a gente estava aqui nesse ponto, né? Passamos do primeiro capítulo, não, da primeira fase, né? Eu acho que esse jogo são divididos em cinco capítulos e eles têm submissões, né? Vocês vão entender. Por exemplo, eu estou nesse mundo da cidade e isso é explicado mais pra frente no jogo. Mas eu estou nesse mundinho da cidade aqui e depois eu vou pro mundo do Velho Oeste, sabe? Assim, são núcleos que a gente vai transitando entre esses núcleos. Então, dentro dessa cidade aqui você vai ter umas, sei lá, umas três fases, depois vai pra outra, mais umas três e tal. E deve dar um total de umas quinze, igual era no Lego Marvel. Bom, pra entrar na próxima fase, você tem que seguir aí essa trilhazinha conveniente, só que em vez de ter o nosso amigo Deadpool correndo lá na frente, é só uma trilhazinha de bloquinhos verdes, sobe aqui, já vamos entrar para a próxima fase que é a fuga de Blockópolis. Ah, o nome inglês da cidade era legal, é Brick... Brick Town? Não, Brick... Se alguém souber, comenta aí, por favor. Ah, e o personagem, melhor personagem do filme. Olha lá, o guarda-mau. Ele é muito louco, velho. Não tem que ser um bom copo? Oh, sim, mas ainda não estamos terminados. Oi, amigo, eu sou o seu alimento de polícia da cidade, senhor. Você gostou do Cláudio de Water? É, 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 é um policial com dupla personalidade, tá ligado? Isso é desgastante. Então, por que é permanente atrapalhado na sua boca? Ah, vamos lá! Corre no carro! Corre no carro! Ah, vão vir e me trocar! Eu não posso, Gregão. Vê-los para a chave de meldo. Ok, pra quem não entendeu, ele caiu naquele buraco. E isso deixou ele com uma peça especial aí. Na verdade, quando ele tocou aquela... Wow! Quando ele tocou aquela... Aquela peça vermelha... Ele ficou com essa peça colada nas costas que eles chamam de bloco da resistência E isso aí mais pra frente vai explicar o que é isso, tá ligado? É um dos grandes mistérios da história Beleza, vamos jogar um pouco aqui com a Superstilo Superstilo é bem o nome de personagem que eu colocaria no boneco meu do Lego, tá ligado? Com certeza A parada aqui, o que é isso? Ah, tem que ser... Ah, nem tinha visto isso aqui Bom, vamos logo fazer a missão, senão eu vou ficar olhando o livro Tá vendo? A Superstilo é uma mestre montadora, o que eles chamam, né? Que são personagens que conseguem montar as coisas sem a necessidade de olhar no livrinho, tá ligado? Eles criam ali da imaginação E pro Amity isso é esquisito, ele até pergunta, fala É, mas você não vai... você vai montar as coisas sem olhar no... nas instruções? E ela fala, ah, muito engraçado, carinha Porque... ela acha que ele é o escolhido, alguma coisa assim... muito louca Aqui, mesmo esquema do... do Lego Marvel, né? Você precisa de um raio de calor ali pra destruir os objetos dourados A diferença é que não tem personagens super poderosos Cada um tem a sua habilidade, tipo a Superstilo é acrobata Preciso de três instruções Então, o que o inimigo está planejando? Sim, é exatamente por isso que eu preciso de eles Personagens femininas podem usar... Oh, o que tá acontecendo aqui? As personagens femininas são mais ágeis, né? Então elas conseguem fazer essas acrobacias aqui No Lego Marvel era mais ou menos isso mesmo, né? Tipo a... Os personagens acrobatas eram... As mulheres, a Viúva Negra, tal, a Electra Mas tinham também o... Os personagens mais ninjas aí também que faziam Agora aqui não No The Movie No Lego Movie é só mesmo... Eu vou ver se eu posso entrar na sala lá, senhor As mulheres que têm esse poder acrobático Ué Eu devia ter dado um... Um bosta aí Você é realmente acrobático Isso é legal Ah, obrigado, senhor Senhor, eu vou precisar de sua experiência de arregamento novamente Ah, você pode me dar uma mão para entrar lá, então? Ó, uma coisa interessante, né? Ah... A Super Estilo aqui, ela é... Uma mestre montadora Agora o que acontece quando a gente tenta montar com o Emmett Que ele não é um... Ó lá Ele fala que você precisa de um mestre construtor Que sai... Ele não sabe construir, tá ligado? Ele não consegue Enquanto nos outros jogos da Lego qualquer personagem era capaz de montar Nesse só os mestres construtores que conseguem montar Sem a ajuda das instruções Por outro lado, em contrapartida Só o Emmett consegue montar nos terminais onde precisa da instrução, entendeu? Então é esse complemento Não Deu para entender o que eu falei? Ficou meio complexo Não 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 Você disse algo? Não Ok, eu acho que não foi nada Não Não Há outra página de instrução Diante da janela Do enredo da história, né? Então é justificável Vou cortar aqui Outra coisa interessante nesse jogo que eu percebi É que as coisas vão mais devagar Assim, por exemplo, a montagem Você... Ah, vamos usar isso aqui para matar eles Não Pronto, morra Então Então, para você cortar uma passagem Ou para você montar alguma coisa Para você consertar com o Emmett Ele tem um... Ele é mais... Devagarzinho, assim Ele vai mais devagar Beleza Aqui tem um terminalzinho Que eu só consigo acessar com... Um robô Ou um personagem que possa hackear Então é aquela parada de você voltar Depois no jogo livre e fazer, né? Certo Ó, tá vendo aqui? Aqui é o terminal, ó Apenas construtores conseguem usar instruções para construir Então um só consegue construir livre E o outro só consegue construir construções Cadê? Cadê? É, curtainização Perdi mil reais ali, hein? Cadê essa peça maldita aqui? Uma carreira gigante! Você é certeza de que você construiu isso certo, senhor? Sim, eu construí isso certo. Bem, vamos clicar em qualquer forma, a entrada está lá. Os vilões são quase sempre robozinhos, né? Então tem robozinho de vários estilos, robozinho de míssil, robozinho atirador. No Velho West vai ter robozinhos que são cowboys, assim, é mó legal. Ih, travei aqui? Não. Não sei o que eu estou fazendo aqui. A tentação de ficar quebrando as coisas é sempre maior do que a de rápida, né? De avançar a tela. Vai, coração, gruda aí. Vai, vai. Oh! Ó, nada me pegou aqui. Aqui nessa plataforma tem um livrinho ali, mas eu não vou pegar agora. Vou deixar para fazer um vídeo... Opa, quase que eu caio. Vou fazer um vídeo só para isso. Eu queria saber de vocês, que vocês comentassem aí, por favor, se vocês se sentem incomodados com esse lance do personagem ser duro, assim, a perninha dele não ser articulada igual a... Eram nos outros jogos da franquia. Espera aí, que eu preciso mudar. Isso. Senão ele não vai deixar eu passar nunca ali. Hum, quase passei direto. Então, vocês conseguem perceber que esse jogo tem muito mais ação e é sempre assim meio frenético, né? Ele vai assim, pelo menos até a parte que eu joguei, ele vai nessa pegada, assim. Dá a impressão de ser um jogo mais dinâmico, tá ligado? Ele tem a parte da descoberta, tal, de você explorar, assim. Por outro lado, ele... Ele é sempre, sempre nessa ação, sempre nessa correria, nessa... Não! 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 Sempre nessa... Urgência, assim, sabe? Tem sempre alguma... Alguma aventura acontecendo. Eu achei isso legal. É legal porque não fica arrastado, né, o jogo. Eu vou morrer já já, hein. Se bem que morrer no jogo do... Qualquer jogo da LEGO não significa nada, né? Vamos lá, Amity, conserta. Pode fixá-lo? Claro! Claro! Eu achei meio confuso... Vou falar aqui uma crítica. Os controles desse... Desse jogo, cara. Porque você não sabe quando é pra você segurar o botão... Quando é pra você só apertar, ou ficar apertando... Isso aí... Sei lá. Acho que... Não sei se é porque eu não tô acostumado ainda. Invasão do beco. Deixa eu ver o Amity que tá com uma lata na cabeça. Oh, Senhor! É bom! Ô, senhor! Você é incrível! Você vai construir a motocicleta da alfabтора! O bom verão. Não fico meu primeiro ano sem uma porta em um roca. Eu vou fazer isso, 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 e isso. Eu não sei se o que tem se..." Não sei se o que tem se esse... Eu vou pegar uma cabeça com uma R стала... Uma uma cabeça com uma cabeça! Uma essa! Outro! Entrou? O que? Você faz isso aí? E aí, assim... ACH, ROBOTS?! Ah, os motocicletas não tem duas ruas? Não está terminado, senhor. Senhor, você pode trocar mais bactérias para mim? Bem, é para salvar o jogo, tá, gente? Ok. Da peça da resistência. É isso, senhor. Não precisamos mais bactérias. Você pode me levar para o escapamento de fogo? Obrigado, senhor. Só põe isso abaixo. Ok, isso deve ser suficiente. Aí, ela constrói na moral porque ela é uma construtora mestre, né? Ai, mas que cachorro, filha da puta, viu? Voltaram às aulas aqui, tem uma escola perto da minha casa, né? Então, sempre que passa um aluno aqui, o cachorro que está acontecendo. Eu estou rescuando-te, senhor. Você é a pessoa que a Prophecy falou. Você é o especial. Eu? Lembra-me o que é a resistência e a Prophecy states que você é a mais importante, a mais talentosa, a mais interessante, a mais extraordinária pessoa no universo. É você, certo? Sim, é eu. Ótimo, você caiu. O que? O que é que eu vou rodar? Travou a nova palavra, Emmett. Travou a nova palavra. Senhor, você pode fazer algo sobre essa van que nos atingiu? Ah, eu vou tentar. Ei, a moto está atingindo laser. Deve estar fazendo isso? É isso, senhor. Continua a atingir. E aí, eu fiz isso! Senhor, tem outro outro! O que é isso? Eu preciso chegar perto dos veículos em frente de nós, senhor. Ah, ok. Deixa eu tentar algo. Eu vou perder a licença de avanços sobre isso. Ei, o que? Wow! O que você está fazendo? Ei, isso não é feito para ser um aluno. Ah, isso não é feito para ser um aluno. Caralho, enfim, esse é o mais difícil. Pulou no outro caminhão. Se você pular, eu vou tentar não te largar. Senhor, eu preciso que você coloque a bomba no meio desse carro. Você quer que eu coloque laserdos em um tanque de combustível que... Wow! Ei, espere! Nessa parte aqui, quando você for jogar, segura o dedo apertado no... No gatilho aqui, porque vão vir quatro... Olha lá, quatro coisinhas para você destruir. Eu vou deixar passar, porque eu quero fazer vídeo disso depois. Não vou deixar passar, vai. Ah, deixa eu passar um, já é o suficiente. O outro não vai ter sorte. Você pode querer continuar, mas essa coisa está acabando de largar. Você pode ainda estar colocado nisso, então? Segura, Mega Estilo. Ih, morri. Veja para o trás do carro do carro do carro, senhor. É, por que ela está morrendo? Não entendi por que ela está caindo nisso. Aí, olha, só sem Screed, velho. Senhor, se preocupe. Eles bloquearam a rua em frente. Uh-oh! Ah, meu Deus! Meu Deus! Está tudo bem, senhor. Eu estou segura. Isso é ótimo! Estou? Estou? Peguei algo de seu próprio tamanho. Senhor, você precisa esclarecer essas rocas no ar antes de te atingirar. Sim, é invicto aqui. Nada me acontece. Ah, tem mais, tem mais. O que você acha que você é igual? O que você acha que você é igual? Obrigado! Eu posso dizer algo no meio daquele carro. Senhor, coloque a porta da porta para mim, por favor? Bem, essa honra realmente pagou, não é? Senhor, eu não posso fazer esse salto. Não, não é? 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 Não. Senhor, eu não posso fazer esse salto. Ah, essa peraí me acima. Isso foi perfeito, senhor. Sim, foi exatamente como eu planejava. Senhor, eu tenho um plano. Nós precisamos fazer uma rampa para chegar sobre essas bandas. Então você precisa destruir os caras nesse transporte. Não. 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 Muito engraçado, senhor. Ok, vamos lá! Corre! Estou indo tão rápido que eu posso! No próximo vídeo a gente continua aí com esse jogo sensacional que eu estou adorando jogar. Espero que você esteja gostando também. Deixa aí um comentário. E se você gostou, recomenda aí pros seus amigos. Fala que vídeo legal aqui com o Hanzuki, não sei o que. Assiste aí também, tá ligado? Que é o melhor jeito de ajudar. Esse bagulho de like e dislike aí não tá valendo mais nada. Então pode dar um dislike só de zoa. Fala que eu vou deixar um dislike só de zoa. Não é não? Não é não? Deixa um dislike e coloca nos comentários. Deixa um dislike só de zoa. Tá? E no próximo vídeo a gente continua com o modo história do Lego... Marvel Super Heroes não. Lego... The Lego Movie. Videogame. Valeu! Esse foi o vídeo desde o Atari por agora. Daqui a pouco tem mais ou amanhã ou depois de amanhã. Talvez nunca mais se eu morrer... Se eu sou morro mesmo, ia ser terrível, hein? Música